O número de jogos é absurdo, isso daí é uma reclamação de todos nós, todos nós que fizemos e temos feito as competições em sequência, nós estamos percebendo o desgaste que está havendo. A hora que acabou o jogo na quarta-feira, era nítido a entrega que nós tivemos das duas equipes, Atlético e Flamengo, e todos perceberam como os jogadores finalizaram a partida. Nós usamos hoje Pedro e João e Santos, três atletas apenas, dois de linha, digamos assim, e os dois não conseguiram suportar a partida, imagina se nós tivéssemos os onze nessa mesma situação. Então é para vocês verem que ou nós respeitamos aquilo que é estudado dentro dos clubes, que nos é passado a cada rodada, a cada partida, com números, com tudo aquilo que é aferido em relação a todos os atletas, coletivamente, ao grupo, ou nós respeitamos tudo isso ou ignoramos, jogamos tudo por baixo da mesa, do tapete, e colocamos aquilo que esteja na nossa cabeça, imaginando que aquela equipe será sempre a melhor condição possível. O que eu quero deixar claro é que nós não abrimos norma de competição nenhuma. Hoje nós colocamos em campo o melhor Flamengo possível. As pessoas podem às vezes não entender, mas não tem como você ter que atuar da maneira como tem acontecido, dois dias e meio depois de estarmos em campo, porque esses jogadores, quando finalizamos a partida, eles foram dormir quatro, cinco, seis horas da manhã. A entrega foi muito grande. Nós tivemos aqui pessoas da comissão técnica que não conseguiram dormir. adrenalina da partida, então o desgaste é excessivo. Isso também aconteceu com o Atlético, que joga amanhã, não hoje como nós jogamos. Então, o grau de dificuldade a cada rodada que vai acontecendo, ele é ainda maior. E podem ter certeza que eu vou tentar colocar sempre em campo a melhor equipe possível. E eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque a entrega está sendo muito grande. Se deixamos a desejar em alguns aspectos técnicos, e eu concordo, eu acho que a entrega, a dedicação, a determinação, a luta pelo resultado, tem sido motivante, e isso daí me faz acreditar cada dia mais. Aqui, à sua esquerda, por favor. Lá, ajudar o fogo, Flávia TV. Já são três dos últimos dois jogos de bola parada, né? Isso mostra a importância dessa arma. Eu queria que você comentasse essa importância e também o quanto isso demonstra a evolução do seu trabalho, por favor. Mesmo com poucos dias de treino durante a semana. Olha, eu acho que isso daí complementa aquilo que é criado, procurado ser criado dentro de uma partida. A bola parada é uma arma, nós temos que usá-la da melhor forma. Temos jogadores que têm uma ótima definição. E, felizmente, pela sequência, pela repetição, pelo número de bolas em treinamento, eu acho que isso daí tem acontecido de uma maneira mais natural e eu espero que não paremos por aí. Que melhoremos a cada momento, que incentivemos, que voltemos a ter, nas repetições, de repente, as soluções que estamos encontrando nas partidas. Eu acho que isso daí é um detalhe que tem que ser cada dia mais e mais explorado. Boa noite, Torival, tudo bem? Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Desde 2020, o Flamengo vem sofrendo bastante com o sistema defensivo, mas com a sua chegada, parece que existe uma solidez. Qualquer dupla que entre, dá conta do recado. Hoje, mais uma vez, você botou jogadores que talvez não venham jogando tanto, Gustavo e o Pablo, e eles foram bem. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você fez com os zagueiros, tem muitos zagueiros no elenco, para dar essa solidez defensiva? Olha, eu acho que os jogadores que estão dentro do elenco do Flamengo, eles não podem serem considerados reservas ou titulares. São todos do mesmo nível, são todos jogadores de uma ótima condição. A grande maioria deles, eu já tive o prazer de trabalhar e os conheço. Quando eu cheguei, me entristeci a ver a situação de cada um, e alguns sendo questionados, e eu pedi que eles acelerassem trabalhos, melhorassem processos, se dedicassem, porque seriam aproveitados a todo momento. E é o que tem acontecido, eu não vou mudar isso. Eu confio muito no grupo que eu tenho, eu confio muito nos jogadores que ali estão. Não desisto de jogador nenhum, inclusive o que aconteceu hoje com o Vitinho, é lamentável, porque o que ele tem trabalhado, o que tem se dedicado, e em algum momento ele vai encontrar a sua melhor condição, e eu torço para que isso aconteça. Enquanto o jogador não desistir dele próprio, podem ter certeza que nós, a comissão e os diretores, não faremos, porque nós confiamos, acreditamos, e temos a certeza que serão jogadores ainda que nos darão ótimos resultados. Pelo volume de trabalho, pela dedicação em treinamentos, pela determinação, é um grupo que merece muito respeito, por tudo que já fez dentro do clube, e por aquilo que ainda possa realizar. Eu não tenho receio em afirmar que essa equipe ainda vai encontrar caminhos aí, que de repente, até as 40, 60 dias atrás, poucos acreditavam, a não ser aqueles que estão aqui dentro, e que estão percebendo tudo o que tem acontecido, a mudança comportamental dos jogadores, em busca de uma melhoria a todo instante, e com isso, trazendo todos os atletas que estão no elenco, para que tenhamos uma mesma condição sempre, e de repente, eu aproveito a mente de cada um deles, em momentos oportunos. Dorival, boa noite. Fred Huber, do OGE. Eu queria que você falasse sobre, na próxima rodada, você vai ter dois reforços de peso aí, vão ser regularizados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu planejamento para eles, especialmente em relação ao jogo de juventude, né? O Cebolinha já está mais tempo, bem mais tempo treinando, para saber se o Vidal, você acredita que vai poder ser relacionado, enfim, o seu planejamento para esses dois reforços. Cebolinha já, de imediato, já estará conosco, ou atuando, ou entrando, de repente, ele precisa também até de um processo de adaptação. Vidal ainda é cedo, é muito cedo, não vamos criar uma expectativa antecipada, vamos dar tempo a que ele também se condicione, que ele conheça todos os processos, para que aí, se nós o tenhamos em condições, nós temos que ter calma com ele, e, acima de tudo, respeitarmos tudo aquilo que for determinado pelo departamento físico e científico do clube. Boa noite, Dorival. Maicon Nunes, do Distrito do Esporte. Dorival, aqui em Brasília, a torcida tem uma característica diferente. O Vitinho, assim que entrou em campo, na primeira bola dele, já foi vaiado, e depois ele, naquele passe do Marinho, ele também que veio perder aquele gol. Como que você vem trabalhando no dia a dia, dentro de campo e nos treinamentos, para o psicólogo do jogador não ficar tão abalado, né? Porque foi lamentável o que aconteceu hoje. Olha, eu acredito muito no trabalho, na repetição, na dedicação. E o que o Vitinho tem feito em treinamentos, em algum momento ele vai virar essa chave, podem ter certeza. E eu vou continuar acreditando que ele encontra esse caminho. Enquanto o jogador não desistir dele próprio, ele vai ter o apoio de todos nós. E com o Vitinho não será diferente. Podem ter certeza que em algum momento ele vai ser muito importante e decisivo para todos nós. Às vezes as pessoas não acreditam. Elas desistem muito fácil de um semelhante. Mas o papel de todos nós aqui, ao contrário, é sempre valorizarmos, é sempre buscarmos tirar o máximo possível de cada um deles e darmos condições para que eles próprios se recuperem com o passar de treinamentos, de trabalhos, de jogos, repetindo, errando, repetindo e de repente ali na frente encontrando o seu melhor. Obrigado, galera. Temos que ir embora agora que o avião está esperando. Obrigado. Aí, portanto, encerrada pela tima de imprensa, até por conta da urgência... Temos que ir embora agora que o avião está esperando.